Você sabe que domingo nós estamos presentes aqui na Band, e vocês vão ver com a gente. Você se preocupa com a manutenção preventiva do caminhão? E com a sua saúde? Como é que anda o coração? Essa é a nossa reportagem de hoje. E mais, um bom bate-papo com o Vismona a respeito da carteira de debileração que você pode perder se bobear. E se muito mais, fique atento, 10h30 da manhã aqui na Band de Horário de Brasília. Vamos fazer raça, vamos botar o pé na estrada.